Você já faturou milhões no digital, praticamente quase 100% no orgânico, aí você fala que ah, então vamos supor que você fez uma campanha orgânica e gerou 10 mil seguidores, às vezes pra uma pessoa que tá ali acompanhando a gente, ela falar que eu vou fazer uma publicação orgânica e eu vou ganhar 10 mil seguidores é algo inimaginável, surreal, então pra você o que é que tá por trás do sucesso de uma campanha no orgânico, porque no tráfego tem variáveis, mas uma das principais é o dinheiro, agora no orgânico, o que é que faz uma campanha no orgânico ter sucesso? Cara, se tratando de Reels, eu acho muito que é a questão do contar uma historinha, uma mini historinha dentro do vídeo, tá, tipo assim, um vídeo de, sei lá, 8 a 10 segundos, eu gosto de vídeos curtos, sinto que viraliza mais rápido, tá, então assim, contar uma historinha com começo, meio e fim, porque eu vejo que muitas pessoas erram nisso, sei lá, já entrega a cereja do bolo no início, e aí, quem que vai ficar até o final? Ninguém. Então contar uma historinha e gerar uma conexão nesse vídeo, porque assim, tu precisa entender o teu público, o que o teu público quer receber? Aí a gente entra em outro ponto muito legal, as pessoas procuram ideias estratégicas, assim, dos Estados Unidos, do não sei o quê, vou pagar um mastermind de 100 mil reais pra eu ter uma ideia, e não é. O que as pessoas querem é o básico e o simples, e é entregar isso, por mais bobo que seja. Só que aí, as pessoas acham muito simples e não fazem, elas querem entregar aquela coisa mais editada, um negócio muito mais longo e mais técnico, e aí não conecta, não vende. Então é, entregar o que as pessoas querem receber naquele vídeo, contando uma historinha com início, meio e fim, e sem chamada pra ação. Sem chamada pra ação. É, porque eu sinto... Olha, isso aí vai contra o que muita gente já falou, o que acontece, eu já fiz com chamada pra ação, mas pra mim não deu resultado. Quando as pessoas sentem que tu quer vender algo, ela se afasta. Então eu prefiro... Eu acredito nisso. Eu prefiro muito mais gerar conexão e ela entender a mensagem que eu quero passar, e ela vai me... Depois ela vai querer comprar a mim, não o meu produto. Do que eu fazer chamada pra ação. Ah, me chama no direct, comenta aqui embaixo, clica no link da Bill. Eu já fiz isso. Só que eram outros conteúdos e outro público. Hoje, pra mim, na minha visão, não dá mais certo. Como é que você cria essa conexão hoje em dia? É toda pelos stories ou você faz essa... Você executa esse tipo de estratégia também pelos conteúdos do feed? É, pelos stories e pelos reels. O que eu vejo que o meu público gosta? Eles gostam que eu transmitam uma mensagem que eles querem escutar. Então, por exemplo, essa semana eu fiz um vídeo sobre família, que a nossa família muitas vezes não vai nos apoiar. Isso é uma verdade absoluta em qualquer área da sua vida, e eu fiz um vídeo sobre isso. Aí as pessoas falam, ah, era tudo que eu precisava escutar, que ela realmente me entende, ela sabe do que eu preciso, ela já passou pelo que eu passei. Então, eles começam a criar essa conexão comigo. E aí, depois é muito mais fácil de vender. Eu ainda acho que o maior segredo é a conexão que tu gera todos os dias nos stories e na mensagem que tu passa pras pessoas. O que elas querem escutar? Eu duvido que as pessoas perguntam isso, assim, sempre pros seus seguidores. A gente quer levar pra eles um negócio extraordinário. Nossa, eu quero levar muito conteúdo. Mas é isso que eles querem. Tem que perguntar isso pro público. Então, eu geralmente pergunto, entendo e levo mensagens. E aí eu começo a criar conexão no News e News Story. E aí depois, cara, eu venho assim com muita facilidade depois disso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho